Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em entrevista cedida ao programa Lagoa Meio Dia, o prefeito de Itape, Silvio Raffaele, falou sobre a situação da Casa de Cultura. O que vai ser feito com relação à biblioteca? Ela permanece, não permanece? Porque havia comentários de que poderia, a falta de um bibliotecário, comprometer o trabalho. É, nesse primeiro momento a biblioteca não funciona, né? Lá seria uma sala de leitura. Por que aconteceu isso? O município foi multado aqui por não ter um... Multado por quem? Multado pelo órgão lá, eles têm um, se não me engano, uma secretaria ou sindicato. Obrigado aos bibliotecários. Bibliotecários, que veio aqui, fez uma visita há muito tempo atrás e visitou as escolas, visitou a biblioteca e aí aplicou uma multa. E essa multa foi lutada para tirar e não conseguimos, ela é mais de 100 mil reais. Além de onerar os cofres públicos, não nos deixa a alternativa a não ser terminar com a praticamente, como já tinha terminado a biblioteca, e ficar com uma sala de leitura, uma sala de consulta ali, mas sem o biblioteconomista, que esse é o cargo que precisava. Antes exigia um biblioteconomista em cada setor que tivesse uma biblioteca ou sala de leitura. Então tu imagina o gasto que tu teria, um outro corpo efetivo trabalhando em um novo concurso público. Agora abre-se a possibilidade de um biblioteconomista poder suprir toda, como se fosse aqui, não comparando uma coisa, quanto fosse uma nutricionista no município. E as escolas. E que atende todas as escolas. Bom, aí abriu uma chance, então nós vamos abrir uma vaga agora para biblioteconomista no próximo concurso, que nós vamos ter que fazer o concurso exatamente para a educação, já automaticamente vamos incluir esse. Para continuar, talvez ali com a nossa consulta, e além disso ficar tranquilo para não tomar mais adiante uma outra multa, que essa aí é revogável, 114 mil, se não me engano. Nós, tu imagina, nós poupando dinheiro e de uma outra forma tendo que pagar esse tipo de multa. O que é possível? Qual a alternativa para se buscar? Tem como buscar dinheiro em algum ministério para fazer uma reforma, alguma coisa ali? Naquele prédio, já que ele é um prédio histórico, não é nem pela questão da Casa de Cultura, mas por ser um prédio tombado, enfim. Tem um projeto quase que histórico também, né? Eu acho que vem desde 2009, 2010, ali um projeto de reforma, que está ano após ano colocado no Cicombe, esperando que uma alma lá nos defenda aquele projeto para a gente fazer a reforma ali. E esse projeto é um projeto caro, não é um projeto barato, porque onde tu mexe em prédio histórico, ele tem que ser feito da mesma forma, também tem aquela... Tem uma fiscalização mais forte. Uma fiscalização mais forte, então, está aquele projeto posto lá, mas até agora não surtiu efeito. O que nós podemos fazer? Remediar de alguma forma, fazendo as coisas mais óbvias ali, como tu falou das aberturas, nós esperamos aí agora. Agora nós estamos num processo de venda da folha, hoje tem um projeto andando aí, um projeto não seria um processo licitatório, onde tem vários bancos aí disputando, daqui a pouco a gente pode ter uma luz de pelo menos a gente fazer alguma coisa nesse sentido, de remediar. Aqui na Prefeitura não é diferente. Esse prédio aqui eu acho que foi reformado também muitos anos atrás, tem infiltração, tem as próprias aberturas, nós trocamos algumas, mas tem que trocar acho que quase todas. Estão em péssimo estado, o vidro não fica mais no mesmo lugar, a massa não pega ali de tão deteriorado que está, e a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar dentro de um prédio que chove dentro. Então nós trocamos de lugar ali a sala de monitoramento, aqueles equipamentos de computação que são caros, os servidores todos nós colocamos em uma outra sala, exatamente para a gente prever isso, goteira, chuva, enfim, e que tem que fazer alguma coisa. Mas tu te pega com um orçamento tão apertado, e eu vejo as pessoas falarem, ah, mas por que não dá prioridade para o encarnamento? Por que não dá prioridade para o estado? Por que não dá prioridade para a pavimentação de rua? Aí tu vem me falar de reforma de prédio, que também é preciso, que a gente tem noção que precisa, e aí tu te pega com um orçamento de bom. Será que eu vou tirar da saúde? Vou tirar da educação? Eu vou tirar da assistência social? Não posso mexer nesses três. Então o que eu vou fazer? O que sobra eu vou ajeitando naqueles pontos mais óbvios, para não tirar a qualidade dessas três coisas, que é muito custo que a gente está fazendo. E sem dúvida nenhuma, pagar folha em dia, que não é como o estado nos está atrasando e deixando o funcionário na mão.